Olá, aqui é a professora Rosângela Santos e hoje eu quero falar com vocês respondendo a dúvida de uma aluna. Ela me perguntou o seguinte, Pô, tem um funcionário que a esposa trabalha aqui. Os dois querem sair de férias no mesmo mês. As férias dela já estão agendadas para o mês de outubro, só que a dele ainda não. Eu sou obrigada a conceder férias também para o mês de outubro para esse funcionário? Será que pode ou não? Ela deve ou não? É algo facultativo? Ela escolhe ou é ele que escolhe? Vamos tirar essa dúvida? Só que a gente vai tirar essa dúvida embasada. A gente vai olhar a CLT para saber o que a CLT fala em relação a isso. Vou compartilhar minha tela com vocês e você também pode acessar o site do Planalto ou digitar lá no Google CLT Planalto. E aí você entra direto na CLT atualizada. Eu já deixei aqui preparado na parte de concessão de férias. E aí aqui, nesse trecho da CLT, ele fala como que a empresa concede. Primeiramente, a gente tem que entender, melhor, o funcionário precisa entender que quem decide o período em que ele vai sair as férias é a empresa. Ele pode até pedir, ele pode sugerir o mês que ele queira sair de férias. Mas a decisão do período em que ele vai descansar é do empregador. Isso está aqui na CLT, no artigo 134. Vou deixar aqui em azulzinho para vocês. As férias serão concedidas por ato do empregador em um só período nos 12 meses subsequentes a data que o empregado tiver adquirido direito. Então, adquiriu, fez o, completou o período aquisitivo nos próximos 12 meses. É o período concessivo. E aí a empresa decide em qual mês, em quais dias que ele vai descansar. Depois, a CLT fala que se tiver concordância do empregado, as férias podem ser parceladas em até três períodos. Sendo que um deles tem que ser de pelo menos 14 dias e os demais de pelo menos 5 dias cada um. Então, essa divisão, esse parcelamento das férias, ele foi introduzido pela reforma trabalhista agora em 2017. É algo relativamente novo, ok? Depois, bastando aqui um pouquinho, a gente vai ver que não pode ser dado férias nos dois dias que antecede o repouso semanal remunerado. Também é uma questão nova, veio pela reforma trabalhista, né? Então, não posso conceder férias antes de um feriado, por exemplo, na véspera de um feriado. Mas o que eu quero chamar a atenção para vocês é em relação, ó, de novo, a época das férias, será que melhor consulte os interesses do empregador. Então, o empregador é a empresa que decide, tá? Artigo 136. E olhem aqui esse parágrafo, tá? Que fala em relação a membros de uma família que trabalham juntos. Os membros de uma família que trabalhem no mesmo estabelecimento ou empresa terão direito a gozar as férias, né? No mesmo mês, no mesmo período, se assim desejarem, desde que isso não resulte em prejuízo ao serviço. Aqui moram algumas dúvidas. O que é prejuízo ao serviço? A gente não tem uma definição. Então, eu acho que vale o bom senso. É possível conceder férias para esse empregado junto com a esposa? Se é possível, não vai fazer com que pare uma linha de produção? Não vai fazer com que a empresa tenha que arcar, contratar uma outra pessoa para deixar no lugar? Enfim, se não for ter um prejuízo para a empresa, não for ter alguma mudança significativa, eu acho que vale o bom senso de conceder sim as férias para os dois no mesmo período, tá? Então, respondendo a dúvida da aluna, obrigada, você não é. Mas a CLT deixa uma brecha, que pode sim, desde que não tenha prejuízo ao serviço. Como a gente não consegue definir o que é prejuízo ao serviço, eu recomendo que sim, que conceda de bom senso as férias no mesmo período. Uma outra dica que eu tenho para você é, olha a sua convenção coletiva. Existem algumas convenções ou acordo coletivo que o sindicato coloca que é obrigatório conceder férias no mesmo período para membros da mesma família. Então, se a sua convenção ou seu acordo coletivo diz a respeito desse aspecto, então é interessante que você cumpra também a questão da convenção coletiva, do acordo coletivo. Ok? Gostou dessa dica? Então, fica aí a minha resposta para a aluna, que tinha essa questão de dar férias no mesmo mês para os funcionários da mesma família, marido e mulher. Então, eu acho que essa é uma dica, essa é uma recomendação para todas as pessoas, porque é algo muito comum. Existem muitas empresas que aceitam empregados da mesma família, então pode acontecer de as férias, eles desejarem também sair de férias no mesmo período. E vamos pensar que o departamento pessoal não é só cumprir lei, não é só ler, se ele ter, se indicar, etc. É também ajudar na gestão de pessoas. Se a gente pode fazer, pode facilitar? Por que não? Não é isso? Não é mesmo? Então, espero que eu tenha te ajudado, se você curtiu, curta, compartilhe esse vídeo e fique atento aos próximos vídeos do canal, que a gente vai ajudar com mais assuntos relacionados à área trabalhista. Obrigada e até mais!